Sr. Presidente, Sras. Senadores, Srs. Senadores, o nosso boa tarde. Comemoramos no dia 18 de junho os 110 anos da chegada da primeira leva de imigrantes japoneses no Brasil. Os 781 pioneiros de 165 núcleos familiares enfrentaram 52 dias de viagem marítima desde o porto de Kobe, no Japão, até Santos, a bordo do navio Kazato Maru, em 1908. Teve início, naquele momento, o importante laço permanente que estabelecemos com a terra do Sol Nascente. 28 anos depois das primeiras tentativas de aproximação diplomática e comercial levadas a cabo ainda no nosso segundo reinado. Chegado dos imigrantes japoneses, atendia a necessidade brasileira de expansão da mão de obra voltada ao nosso principal produto de exportação da época, o café. E também auxiliava a política de incentivo à emigração de trabalhadores por parte do governo japonês, às voltas com problemas resultantes da escassez de terras férteis, preocupante desocupação da população devido às mudanças introduzidas pela Revolução Meiji na segunda metade do século XIX. Ao longo do século XX, quase 200 mil japoneses se instalaram no país, gerando uma descendência que já ultrapassou a casa dos 2 milhões de pessoas. Na verdade, o Brasil detém, assim, a maior colônia japonesa do mundo, fora do Japão. Os japoneses e seus dependentes niquês se tornaram referência em diversos setores da vida nacional, incluindo a cultural, o que surpreenderia bastante alguns que acreditavam, até meados do século XX, que a aparente distância entre as culturas seria a barreira definitiva, julgando contra a integração. O impacto da presença japonesa no nosso país foi sentido muito rapidamente. A intenção dos contratantes brasileiros era que os japoneses trabalhassem nos cafezais do Oeste Paulista, fronteira agrícola da época, em regime assaladeado. Entretanto, Sr. Presidente, a realidade dos baixos salários e dos descontos correspondentes ao endividamento, junto aos contratantes, acabaram por afastar da exclusividade agrícola boa parte dos quadros diversificando suas atividades no comércio e serviços. O regime de parceria, onde os imigrantes eram mais autônomos e responsabilizavam-se pelas fases iniciais de implantação dos cafés, reduziu os problemas. Aqueles, entre os imigrantes, com verdadeira vocação agrícola, tornaram-se fundamentais na nossa agricultura brasileira. Desde então, a colônia japonesa é reconhecida pela seriedade, pela sobriedade, respeito e ordem com que trata as questões do trabalho. E como resultado, no final dos anos 30, já era o responsável pela produção de 46% de algodão no solo brasileiro, 57% da seda e 75% do chá brasileiro. Aclimataram várias espécies vegetais, permitindo que incorporássemos aos nossos hábitos alimentares mais de 50 delas, incluindo o kaki, a maçã, o fuji, a mexerica, a poncã e o morango. Isso graças, na verdade, à cultura japonesa. Destacaram-se na formação dos cinturões verdes, que cercam as grandes cidades brasileiras, abastecendo boa parte de legumes e hortaliças dos grandes centros, até os dias de hoje. Da mesma forma, a expansão da produção de fibras vegetais, a partir do Rami e da Juta, muito se deve a esse grupo. Não só inovaram nos produtos, mas de forma na produção. É notável a contribuição japonesa ao ativismo agrícola brasileiro. Em tempos mais recentes, inovaram nos métodos de gestão, especialmente nas áreas brasileiras. A colônia japonesa sempre teve grande ênfase à educação. No início, quando acreditavam que a experiência brasileira poderia ser contemporária, a educação serviria para não perder contato com a pátria-mãe. Os próprios imigrantes tinham nível cultural respeitável. Nos primeiros 30 anos de imigração, a taxa de alfabetização dos imigrantes japoneses desembarcados em São Paulo era de quase 90%, muito acima da taxa nacional, que girava, na época, em torno de 30%. Depois, percebendo que a integração na sociedade brasileira era inevitável e a ascensão necessária, apostaram fortemente na formação técnica e científica para todos os seus filhos. Desde a década de 1990, estima-se que mais da metade dos nipo-brasileiros, em idade adulta, possuem algum grau de educação universitária, quanto à atual média nacional, de pouco mais de 15%. A média de escolaridade dos descendentes é de 8,1 anos, segundo o IBGE, quanto a 4,7 anos de escolaridade do total da população brasileira. Por trás desse número, Sr. Presidente, o respeito pela educação, pela escola, pela hierarquia e pela meritocracia está sempre presente na cultura japonesa. Como resultado, notamos, a partir dos anos de 1960, crescente número de niquês, impostos importantes nas indústrias, nas universidades, especialmente naqueles postos ligados à ciência e tecnologia, além de terem se mantido como referência em agronomia e áreas correlatas. O Brasil, de sua parte, está honrado em receber, no seio da população brasileira, os japoneses exercidos escolhidos como morada definitiva para eles e todos os seus descendentes. Aqui no Brasil, o estado de Mato Grosso do Sul é o lar da terceira maior colônia japonesa, atrás apenas de São Paulo e do Paraná. A chegada de japoneses em Mato Grosso do Sul foi relativamente precoce. Vieram 75 deles, de 26 famílias, das levas iniciais de pioneiros, atraídos pelo trabalho na construção de estradas de ferro, mais bem remunerado do que na atividade agrícola. Já em 1909, deslocaram-se por via marítima e fluvial, subindo o estuário do Rio da Prata até Porto Esperança, onde se juntaram outros japoneses vindos da Argentina e do Peru e foram incorporados aos trabalhadores da estrada de ferro noroeste do Brasil, eixo do povoamento e desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Com a estrada completada em 1915, alguns trabalhadores, a maioria de origem de Okinawa, se fixaram na região, sendo o primeiro deles, Koso Yamaki, que adquiriu em 1914 uma pequena chácara em Campo Grande. A partir de 1917, outras famílias Okinawa-Nans se instalaram a poucos quilômetros do pioneiro, fundando a Colônia do Segredo. Em pouco tempo, acompanhando o crescimento da cidade, Campo Grande formou-se um Cinturão Verde, onde se destacam 23 núcleos japoneses instalados entre 1914 e 1960. Seus descendentes representam hoje aproximadamente 10% da população da nossa capital, segundo a Associação Nipo Brasileira. Outro polo significativo em meu estado é a região de Dourados, onde os japoneses começaram a chegar em meados da década de 1930. Na implantação da colônia agrícola de Dourados, houve significativa participação japonesa, especialmente depois que o fazendeiro Yasutaro Matsubara, de Marília, São Paulo, conseguiu a destinação de mil lotes para a família japonesa, junto ao querido presidente Getúlio Vargas. Já começou aí a primeira reforma agrária. Matsubara também foi o responsável, na década de 1950, por atrair japoneses para as cidades mais ao norte. No atual estado de Mato Grosso, onde a colônia envolveu no cultivo, a produção de borracha na gleba Rio Ferro. A presença japonesa beneficiou, em muitos aspectos, Mato Grosso do Sul, assim como todo o país. Hoje, com a miscigenação e a integração, já no início, da quinta geração japonesa no Brasil, vimos a crescente incorporação de valores orientais importantes na cultura daquelas regiões onde optaram por se instalar. No tempo que vivemos hoje, a valorização da família, da sabedoria dos idosos, porque eles têm grande respeito aos idosos, da tradição, da educação, do trabalho, do respeito à autoridade, da valorização do conhecimento e do esforço na forma milenar, tradição japonesa, são acréscimos bem-vindos ao patrimônio cultural brasileiro, multiético por excelência. A presença física e cultural facilitou a aproximação econômica. Hoje, o Japão é um dos grandes parceiros comerciais brasileiros, inclusive no que diz respeito à transferência de tecnologia, essencial para a sustentação do nosso crescimento. Grandes empresas de matriz japonesa participaram ativamente do nosso mercado, no nosso dia a dia. O fluxo de trabalhadores nascidos no Brasil em direção ao Japão também é notável. A partir da década de 1980, o Japão tem a terceira maior colônia de brasileiros no exterior. Fomos nações opostas por designos geográficos. Nos aproximamos e trocamos que tínhamos de mais preciosos. Nossas culturas e nossos valores, levados para os nossos cidadãos, e seremos cada vez mais irmãos de sangue, além de parceiros econômicos. Arigato, japoneses e seus descendentes, que nossos laços durem mais dez anos. Banzai. Tenho dito. Obrigado.